Senhor presidente, o STF publicou, atenção Brasil, o STF publicou um edital de licitação para a contratação de empresa especializada em monitoramento de redes sociais, num contrato de 345 mil reais por ano. Por que será? Essa é a pergunta que se faz, especialmente 61% dos brasileiros, segundo recente pesquisa, que estão com medo de se posicionar, posicionar suas opiniões nas redes sociais que vieram para democratizar a informação. Por quê? Por medo de retaliação. Mas olha só o que é que diz o STF. O objetivo, e aí no caso eu vejo isso de forma muito clara, para mim, é inibir a difusão de investidas contra ministros do Supremo, através do acompanhamento contínuo das plataformas Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok e LinkedIn. Eu vou aqui destacar algumas das finalidades descritas no próprio edital. Vamos lá, o item 1. Identificação de indivíduos que compartilham conteúdos relacionados ao STF. Atenção, Brasil. Principalmente quando forem negativos. Ou seja, está proibido falar mal. Vamos monitorar. Os poderosos não podem ser criticados. Por isso essa sanha de querer controlar as redes sociais. É para voltar ao que era antes. Ficar só o monopólio da informação na mão de poucos, para manipular você. Outro item 2. Identificação de públicos e formadores de opinião. 3. Análise de discursos com avaliação de influência nos públicos. 4. Detectar ações organizadas na web. 5. Identificação de formadores de opinião que discutem temas relacionados à política. 4. A corte superpoderosa desse país contém ironia, porque éramos para ter uma independência entre os poderes e éramos para ter um equilíbrio entre os poderes da República. E vamos ter. Mais cedo ou mais tarde nós teremos isso de volta. Esse edital é mais um passo no sentido de controlar as redes sociais e promover a intimidação da população, inibindo qualquer crítica aos ministros. Alguns deles se consideram infalíveis e acima de qualquer suspeita e não aceitam opiniões contrárias. Foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 14 de março de 2019, eu já estava aqui no início do mandato, quando o ministro Toffoli, no malabarismo jurídico, utilizando a brecha do regimento interno, dá início ao famigerado inquérito das fake news, nomeando sem sorteio Alexandre de Moraes de ofício, com o poder de acusar, investigar, julgar, condenar algo inédito em toda a história do Poder Judiciário. Curiosamente, senhor presidente, uma das primeiras medidas foi a decisão para que a revista Cruzoé e o site o antagonista retirasse imediatamente do ar, sob pena de multa diária de R$ 100 mil, a reportagem que Marcelo Odebrecht, em colaboração premiada no âmbito da Lava Jato, se refere ao próprio ministro Dias Toffoli como amigo do amigo do meu pai, codinome utilizado para o pagamento de propinas. Outro episódio muito grave foi a denúncia feita pelos jornalistas estrangeiros Michael Schallenberger e Glenn Greenwald, fundador do The Intercept. Os arquivos do antigo Tweet, hoje X, depois de que foi adquirido por Elon Musk, teve seus arquivos abertos para o público. Segundo as denúncias, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, adotou inúmeras medidas de censura, intimando judicialmente para que os funcionários entregassem dados sensíveis e particulares dos usuários de vocês. Exigiu a censura de postagens específicas e a remoção de usuários da plataforma. Diante disso, é necessário destacar o artigo 220 da Constituição Federal. A manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então, apesar desse artigo, que veda explicitamente a prática da censura ter sido aprovado em 1988, numa época que não existia a internet, ele continua extremamente atual quando ressalta qualquer veículo. Por fim, quero reafirmar minha opinião sobre a irregularidade abusiva dessa licitação, que deve ser, portanto, revogada, destacando uma declaração da ministra Carmen Lúcia, atual presidente do TSE, em 5 de fevereiro de 2022. Olha só o que disse a ministra Carmen Lúcia. A conduta estatal de perseguir e investigar com recursos públicos as manifestações individuais com o objetivo de cercear ou constranger as liberdades, não é lícita, por contrariar os mais fundamentais preceitos democráticos que presidem o sistema constitucional vigente. E aí, ministra Carmen Lúcia, a senhora concorda com essa licitação do STF, para que se monitore as opiniões, as redes sociais, as críticas a vocês, ou também a democracia vai ser depois, vai ficar para depois, como nós tivemos a censura prévia durante as eleições de 2022, escancarada, numa hipocrisia profunda, que mancha a história dessa nação, que um dia vai ter a redenção de tantos abusos. E muitas vezes com a nossa convivência, aliás, a nossa omissão aqui do Senado Federal, vendo tudo isso acontecer. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ilumine, nos dando coragem, nos dando sabedoria, firmeza, para que defendamos a Constituição dessa nação, tão vilipendiada por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitar a nossa Constituição, a guardar a nossa Constituição. Eu acredito firmemente, cada vez mais, que no dia que deliberarmos um processo de impeachment, um, vai ter um efeito pedagógico que o Brasil, aí sim, vai voltar a respeitar a sua carta magna e defender a liberdade de expressão, defender o ordenamento jurídico do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.